Aham, peguei você! João na leste, tudo limpo, Sapinho. E faça um cantinho de água. Ô Sapinho, você bebeu água quase tudo. Você é duro, a gente tá num deserto, rapaz. Claro, cuida bem dessa água, senão a gente vai morrer de sede. Sapinho, o inimigo está logo aí. Fica abaixado e me dê cobertura. Mãozão alto, o fuzileiro! Ô Claudinho, por favor, não me mata, não me mata, Claudinho. O que é aquilo ali? E aí, Claudinho, deu mole nessa, hein? Nessa você me pegou, Titi. Sapinho e você, hein? Nem pra me ajudar, nem pra me dar cobertura. E aí, como é que tá lá na escola? Ah, lá na escolinha tá indo muito bem. Eu tenho muitos amiguinhos lá. A gente brinca de pico-esconde, de gancorra, tem um monte de coisa lá no parquinho. É muito legal. Olha, quanta coisa bacana pra fazer lá, hein? Ô Titi, ontem lá na escolinha a professora fez uma pergunta e eu fui o único que levantei o dedo pra responder. Que isso, hein? Você tá fera mesmo, hein? Eu tô muito fera mesmo. O que que ela perguntou? Ela perguntou quem não tinha feito o dever de casa. Eu botei o dedo na hora, não sou bobo. Por que que você não fez o dever de casa? Ué, eu não fiz o dever de casa porque eu moro em apartamento. Que viagem é essa, Claudinho? Você não bate bem na cabeça mesmo não, cara? Ô Titi, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. Ih, tava demorando. Qual que é a notícia ruim? A ruim é que não tem notícia boa. E a boa? A boa é que não tem notícia ruim. Ô Titi, espere um pouquinho que eu acho que vou tomar meu remédio.